Uma das maiores dúvidas das pessoas atualmente quando se quer colocar uma empresa física no online é saber o que exatamente precisa colocar, aonde você precisa cadastrar sua empresa, aonde você precisa aparecer para que as pessoas vejam onde a sua empresa está, o que a sua empresa faz e como que funciona. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te falar o básico para você ter uma boa empresa na internet e que as pessoas possam ver o que você faz, entendam o que você faz e vão até o seu local. O que eu mais vejo nas redes sociais e dentro da internet no geral são várias empresas que deixam de colocar informações básicas, que deixam de colocar o contato, que deixam de colocar várias coisas que são simples e que fazem muita diferença quando as pessoas encontram elas na internet e querem ir até o local ou querem comprar alguma coisa. Então é nesse vídeo que eu quero te passar todas as dicas básicas e importantes que você precisa ficar atento para colocar na sua empresa e deixar que as pessoas vejam e sintam bem informadas para comprar alguma coisa de você. Bom, então eu separei aqui 5 dicas importantes para que você coloque a sua empresa local de uma forma correta no online. A primeira dica que eu tenho para te dar é você deixar todas as informações visíveis e atualizadas. Isso é muito importante porque todo mundo que entra nas redes sociais para procurar um negócio local, para procurar algo perto deles, eles sempre se deparam com empresas que deixam de colocar o telefone, deixam de colocar o endereço da empresa, deixam de atualizar as informações e aí às vezes liga no telefone e não tem ninguém, não atende, não existe aquele telefone mais e às vezes aquele telefone já deixou de ser o telefone da empresa há meses e as pessoas nem se atentam em mudar isso dentro da internet. E elas não fazem ideia das pessoas que estão buscando elas ali todos os dias procurando e sem aquele telefone e às vezes acaba perdendo venda, acaba perdendo cliente. Às vezes uma pessoa que está a 5 ou 7 quilômetros da empresa, elas não vão até o seu local para saber se você está aberto, para saber se você está vendendo aquele produto. Às vezes ela quer ligar para saber se você tem um produto para ela ir até lá e não ser uma viagem à toa. Então faz muita diferença você deixar tudo bem atualizado e tudo certinho na internet para que você não corra esse risco. Outro item muito importante é você deixar o link do WhatsApp de uma forma amigável. Eu vou deixar aqui, aqui em cima, um card que é um vídeo para você aprender exatamente como você coloca o link do WhatsApp nos locais que você pode colocar dentro das redes sociais, para você divulgar para as pessoas, para você enviar para alguém que precisa, para você deixar no seu site, deixar nas suas redes sociais. É muito importante que o link seja amigável. Tem muita gente que coloca o link do WhatsApp que deixa, por exemplo, o número e um monte de link e porcentagem, parênteses, arroba, um monte de carácter e o link fica gigantesco. Às vezes a pessoa não clica por ela achar que é um vírus, por ela achar que isso pode ir para um outro lugar que não é o WhatsApp. Então isso pode correr um risco de você também perder clientes, perder cliques ali por conta de um link que às vezes a pessoa não entende o que é e ela tem medo de clicar. Então eu vou te mostrar ali que é um link bem curto que você coloca no seu WhatsApp para você conseguir fazer as pessoas irem até lá e conseguirem falar com você de uma forma mais segura. porque hoje também a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de link porque tem muita gente que faz por maldade, tem muita gente que é golpista que utiliza dessas coisas assim de links estranhos, de coisas estranhas para dar golpe nas pessoas e muita gente cai e isso pode correr o risco da pessoa achar que é algum tipo de golpe, alguma coisa que não existe. Então deixa o link do seu WhatsApp amigável em qualquer rede social que você coloque, em qualquer forma de divulgação que você utilize para a sua empresa. O link do WhatsApp, além de você deixar ele curto e mais amigável, ele fica mais profissional. Às vezes uma pessoa que olha aquele link gigantesco, com um monte de carácter, ele não acha aquilo profissional, acha aquilo muito amador e por isso ele não acredita que aquilo seja algo de uma empresa. Então é muito importante que você deixe o link mais amigável que ele vai ficar também mais profissional para você quando as pessoas olham para a sua empresa. Outra dica que eu tenho para te dar é que uma das ferramentas mais importantes para você ter o seu negócio local cadastrado dentro das redes sociais é no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google. Eu vou deixar aqui também um card de um vídeo que eu vou te ensinar a cadastrar certinho lá dentro do Google Meu Negócio. Essa ferramenta é uma ficha que você cria com todas as informações importantes da sua empresa e as pessoas encontram você ali no Google, na primeira página do Google, através dessa ficha do Google Meu Negócio. Além da sua empresa aparecer na primeira página do Google de uma forma gratuita, você ainda tem chance de aparecer no Google Maps em aplicativos de GPS, por exemplo, Waze, Uber, 99Taxi, tudo isso vai ficar aparecendo se você tem o Google Meu Negócio cadastrado com a sua empresa. Fora que as pessoas, elas sempre vão atrás das fichas do Google Meu Negócio para saber se o seu local, como ele é por dentro, como que as pessoas avaliam, como que você faz dentro da sua empresa lá nas redes sociais. Então é muito importante você deixar ali fotos, informações básicas, informações atualizadas, como eu disse. Então tudo isso vai ficar dentro da sua ficha do Google Meu Negócio e você vai conseguir gerenciar tudo isso para deixar tudo bem atualizado e tudo bem feito. Uma outra dica é você criar uma conta no Instagram, mas não deixar essa conta de uma forma amadora, como muitas empresas fazem. É você realmente produzir fotos muito bem feitas ali no seu Instagram. Então você não precisa necessariamente ficar produzindo conteúdo todos os dias, mas você pode fazer fotos bem feitas, você pode fazer vídeos bem produzidos e isso vai ser praticamente a vitrine da sua loja. Tudo isso você vai mostrar para as pessoas que a sua loja tem produtos muito bem feitos, de qualidade, produtos que são bonitos ali, agradáveis de se ver dentro das redes sociais. Não faça algo de qualquer jeito, porque ali vai ser realmente a vitrine da sua loja. Então você contrate um fotógrafo, um videomaker para fazer um conteúdo bem feito ali, pelo menos uns 3, 4 ali no mês, que seja bem produzido, vai fazer muita diferença para cada da sua empresa dentro das redes sociais. Isso vai profissionalizar muito a sua empresa e vai te ajudar a vender mais. E como eu já disse, a questão das informações, a sua bio é muito importante para você deixar todas as informações atualizadas. O telefone do WhatsApp você deixa lá de uma forma amigável, como eu disse anteriormente. Você pode deixar um endereço, deixar o link da bio e as informações da bio muito bem feitas e chamativas também para que as pessoas cliquem e entrem em contato com a sua loja. Uma última dica que eu quero te dar é você criar um site. Mas você criar um site nem que seja simples. Um site de apenas uma página, onde as pessoas entram no seu site e elas entendam o que realmente você vende, quais são os seus produtos, o que você faz, quem é você. Pelo menos um site bem simples e que seja atraente para as pessoas, para elas olharem o seu site e entenderem tudo o que você faz, com vários botões do WhatsApp, onde a pessoa pode entrar em contato com a sua loja e já comprar um produto ou fazer algum pedido. Isso é muito importante para que você mostre que realmente você é uma empresa profissional, que você se preocupa com esse contato que os clientes têm na internet para a sua empresa. Tudo isso vai fazer muita diferença, você pode ter certeza, porque nem todo mundo que tem uma empresa local, que seja uma empresa grande e local, ela não se preocupa tanto com essas informações que eu te passei. E você pode acabar ficando na frente dessas pessoas que não se preocupam com essas simples dicas que eu passei aqui dentro desse vídeo. Eu tenho um pacote de serviços aqui na minha agência, onde eu faço basicamente tudo isso que eu falei para você dentro da sua empresa. Eu crio lá o link do WhatsApp para você, eu faço um site mais simples para você e com valor mais acessível, e eu também otimizo a ficha do Google Meu Negócio para ela aparecer nas primeiras posições ali dentro do Google, sem você ter que investir em anúncios. Se você quiser, dá uma olhada aqui no link da descrição, tem o meu WhatsApp, você pode pedir um orçamento, e quem sabe nós podemos trabalhar juntos aí nessa parte que você profissionaliza a sua empresa no digital. Eu faço esse serviço para várias pessoas de vários nichos diferentes, para psicólogos, faço para dentistas, terapeutas, parte de área da saúde, eu consigo atender várias pessoas de vários nichos diferentes. Então, pode entrar em contato comigo, que nós podemos ver a melhor forma para você colocar a sua empresa no online. Bom, espero que você tenha gostado de todas essas dicas, se ficou qualquer dúvida, você pode colocar também nos comentários. Tem várias playlists aqui no meu canal, onde você pode aprender a criar conteúdo, dicas de WhatsApp Business, dicas de ferramentas que podem te ajudar no dia a dia. Então, você dá uma olhada aqui, se inscreve no meu canal para você receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho